. O seu nome qualquer? Ajo-ma-le-we-e-e-e-e-e-e... Não, peraí. O seu é? A-E-E-E-E-E... E o dele? Ajo-ma-le-we-e-e-e-e-e-e... Quem que tem de alienígena aqui? Levanta a mão. Aaah! Que sorte, hein? Ainda bem. Ainda bem que tem alguém que entende. Ainda bem que... José Meyer. É o José Meyer? Ah, é? É que o alienígena veio invadir a Terra e ele está muito bravo. Tá? Vamos tentar convencê-lo a não invadir a Terra, tá? Somente que encosta agora três, dois, um, olhos abertos. Isso. Fala pra ele... Pra não invadir a Terra, que tem muitas crianças. Fala pra ele. Essa foi... Eu... Eu acho que eu não sei falar. Sabe, sim, ó. Alienígena. Olha... O que que é? Pelo, fala alienígena. Fala pra ele não invadir a Terra. Do jeito que você falou. O que que é o que? O que que ele falou. Vai invadir a Terra. Vai invadir a Terra. Ó... Fala pra ele que é o seguinte... Tem crianças... Tem mulheres grávidas. Não pode invadir a Terra. Convence ele, fala não invadir a Terra. Ele não tem nem sentimento para ligar. Ele não liga, mas fala para ele o seguinte. Pergunta para ele quantas naves ele veio. Qual é a frota dele? Qual é a frota dele? Ai, gente. Bastante, muitas. Bastante, muitas. Sensibiliza ele, fala pelo amor de Deus. Ai, gente. Ele não liga. Não liga. Não liga. Não liga, não. Somente quem encosta 3, 2, 1, olhos abertos. É isso. Perfeito. Nossa, mãe do céu. Não. Vai invadir. Vai invadir. Vai? Vai. Vai vai. Qual vai ser o melhor? Ele vai invadir, e não se importa com as grávidas nem as crianças. E aí? Gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e se virar o próximo vídeo.